Música Olá crianças, tudo bem? Professor Pedro novamente para mais uma aula esportiva agora com umas brincadeiras bem legais, beleza? Vamos lá pessoal! O primeiro exercício que o professor montou aqui para vocês vai ser um circuito, certo? Tendo cinco etapas desse circuito A primeira parte desse circuito vai ser aqui nesses cones amarelos Professor, não tenho cone amarelo em casa O que eu posso fazer? Simples, vocês podem colocar tênis ou chinelos Tá bom? Dessa forma aqui Sim, tá bom? Para que? Para que você passe fazendo zigue-zague nesses cones Ou nos chinelos Tá bom? Beleza? A segunda parte é saltar com o canguru dentro desses espaços O terceiro eu vou fazer o movimento de cachorrão Pegando essas bolinhas rosas e levando para aquele lado Certo? Eu vou uma bolinha de cada vez Combinado? E aqui na quarta parte do circuito Eu vou ter que, usando aquelas bolinhas, derrubar essas garrafas Tá bom? Beleza? E por último, fazer um polichinelo Tá bom? Então vamos fazer junto? Então vamos começar, hein? Vamos lá Um, dois, três e já Foi Voltou fazendo Zig-zague Indo para lá e para cá Terminei O sal Cachorão Cachorão Pegou as bolinhas Beleza? Derrubei as três Venho aqui Vou fazer o polichinelo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Beleza, crianças? Muito bem Primeiro exercício completo O segundo exercício vai ser o basquete com os pés Como assim basquete com o pé? Eu já assisti basquete e basquete é com a mão, professor Hoje nós vamos fazer com os pés, beleza? Olha o jeito que vai ser legal Ó Eu vou precisar de um balde E vou precisar de bolinhas de papel Ou pedrinhas Ou o que vocês quiserem Tá bom? Beleza? Vou sentar aqui Vou pegar uma bolinha aqui, ó E vou pegar com o pé, ó E aí eu vou colocar aqui dentro Do balde Vou lá com outra Ó, de novo Opa, quase, quase E aí caiu Vamos de novo Aê Vamos pegar um antipapel agora? Ok E aí, ó Ó Opa, caiu Tá acabando E aí, ó Ih, caiu Peraí, vamos de novo Muito bem Muito bem Última bolinha Última bolinha Vamos tentar acertar Essas bolinhas Dentro do balde Vamos lá Vamos fazer o seguinte Eu vou tentar Três Duas de papel E duas Da de tênis Combinado? Vamos lá Acertei Acertei Professor Posso tentar uma Com cada mão Pode, tá bom? Acertei Errei Vou tentar mais uma vez, hein? Ih, errei mesmo Tá bom? Agora vamos deixar mais difícil Vamos chegar a esse balde mais longe Ó Agora ficou mais difícil Vou pegar as bolinhas E vou fazer a mesma coisa Tá bom? Vamos lá, então Ixi, agora ficou difícil Acertei Uma com cada mão, hein? Vou tentar Errei Vou tentar mais uma Quatro Agora eu vou mudar a bolinha Errei Quase Mudei a bolinha de novo, hein? Acertei Errei Beleza? A próxima parte Dessa Dessa brincadeira Vai ser feita com Uma cartela de ovos Tá bom? Ok? Uma cartela de ovos Como essa aqui Vou colocar aqui, ó Nós vamos tentar Acertar as bolinhas Só que dessa vez Não vamos com a bolinha de tênis Por quê? Ela é muito pesada Então nós vamos tentar A bolinha de papel Ou qualquer outra bolinha Que você tiver em casa Tá bom? Olha só Errei Foi muito forte Foi muito forte Pode fazer mais difícil ainda E vai ficar mais divertido Se você estiver brincando Com algum coleguinha Como é que vai ser? Dentro dessa cartela de ovos Vocês vão escrever com a caneta Ou desenhar Ou pintar De forma que Cada quadrinho desse Vai valer um ponto Diferente Quer um exemplo? Vamos supor que Esse aqui do meio Vai valer 20 pontos Esse aqui do canto Vai valer Um ponto Esse aqui do canto Vai valer 5 pontos Você coloca Pontuações diferentes Para vocês brincarem Tá bom? E aí Cada um de vocês Terá um tanto de bolas Para tentar acertar E no final A gente calcula Faz a soma E vê quem faz mais pontos Beleza? Ok? Criançada Muito obrigado Por mais essa aula O professor Pedro Está muito feliz De estar com vocês Mais uma vez E toda semana O professor vai estar aqui Gravando uma aula Maravilhosa Para vocês Tá bom? Espero que vocês Dêem um like Se gostaram do vídeo Tá bom? E até a próxima Um grande beijo Tchau!